Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Governo da Itália apoia a adesão de Finlândia e Suécia à OTAN. Oldenburg em Holsten, 13 maio, ANSA, a Itália apoia fortemente a entrada da Suécia e da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, declarou o ministro das Relações Exteriores, Luíde de Maio, nesta sexta-feira, 13. Estamos muito satisfeitos em recebê-los na Aliança. Uma aliança que garante a paz há décadas, enfatizou o chanceler italiano à margem do G7, na Alemanha. Finlândia e Suécia são integrantes da União Europeia. Ué, mas historicamente preferiram manter uma posição de neutralidade entre a Aliança Ocidental e a Rússia. No entanto, a invasão à Ucrânia, motivada pela crescente aproximação de Kiev com o Ocidente, fez os dois países repensarem seu status atual. Apesar disso, o Kremlin já ameaçou tomar contramedidas caso as nações escandinavas se juntem à OTAN. O apoio da Itália é declarado no dia em que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse ser contra a entrada de Finlândia e Suécia na aliança. Durante encontro com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, nesta tarde, de maio, também anunciou que a Itália apoia a tentativa da Ucrânia de ingressar na União Europeia. Ué, a Itália apoia a Ucrânia e continua trabalhando para promover um processo diplomático, para alcançar uma paz duradoura. Na Ucrânia, escreveu o ministro italiano no Twitter, ressaltando que o governo do premier Mario Draghi apoia a adesão da Ucrânia à UE. Para a Itália é essencial construir um caminho de negociação para alcançar a paz que seja o mais colegiado possível. Precisamos abrir uma mesa com a presença dos atores internacionais mais relevantes, acrescentou. Crise alimentar Em relação à crise alimentar, Dimaio lembrou que o aumento de preços que estamos testemunhando é preocupante, e, corremos o risco de uma guerra mundial do pão. Segundo ele, no próximo mês, a Itália, em colaboração com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, apoiará uma iniciativa para enfrentar a crise alimentar na área do Mediterrâneo. Não é válido apenas para o continente europeu. Há países africanos que estão sofrendo, e estão vendo os preços subirem dramaticamente, e isso tem consequências para a fome e os fluxos migratórios, enfatizou. Por fim, Dimaio explicou que trabalhará com os países mediterrâneos para ajudá-los a diversificar as fontes de abastecimento de necessidades básicas, para evitar a fome e os fluxos migratórios. Ansa, veja também.